Agora está fazendo no YouTube também. Sim, aliás, só aproveitar o espaço aqui, aliás, muito obrigado pelo espaço que vocês me dão aqui. A gente vai, vou fazer agora, tem de GuinSport Games, um canal de esportes que é mais futebol, mais voltado para o futebol. Inclusive, a gente está terminando o nosso estúdio lá, para realmente a equipe ir lá, fazer de lá, narrar de lá, ter um programa diário de lá e algumas personalidades do esportes vão lá dar entrevista também. Então, acho que vai ser um negócio legal, que é o que todo mundo gosta de fazer lá e tem dado certo, tem dado legal. Lá é onde? É na tua casa? Não, é num espaço comercial que eu aluguei lá e a gente está fazendo o estúdio, está fazendo tudo certinho. Eu acho que, se tudo der certo, na final do Paulista a gente já começa, daí já emenda o brasileiro de uma forma sequencial, para que realmente tenha sequências. Mas aí você pretende fazer um bagulho meio Nilson César com Vampeta ou você vai comentar? Ah, não, baseado na estupidez. Você sabe assim, o meu, o público, por exemplo, eu estou narrando, vai embora o Dilma do Palmeiras, aí vem o cara, manda um WhatsApp no meio da narração, o cara tem o direito de comentar o jogo também. A gente abre, vai, dez janelas para o cara mandar o comentário dele. E geralmente vem algo nada a ver com o jogo. Tipo assim, um cara está falando, fala com a minha mãe, Diguinho, aqui, fala com a minha mãe. Ó, num jogo que teve, que a gente fez, um cara mandou um relato que ele pegou, que ele estava assim, pô, meu, vocês estão me divertindo e tal, tá certo. Minha mãe já, meu pai morreu há oito anos, peguei minha mãe mamando um cara na garagem. Que isso? Tipo assim, começam a chegar essas coisas assim, e daí vai juntando, e daí vira um assunto. Quando o jogo, isso é bom, bicho, sabe por quê? Porque quando o jogo está ruim, você começa a explorar o cara. Puta, meu, o cara, a mãe do cara estava mamando um outro no carro. E ele contou com uma riqueza de detalhes, cara, que eu acho isso demais. O cara, ele contou com uma riqueza assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer com São Paulo. Ele entrou, chegando da faculdade, aí a mãe estava mamando e olhou assim para ele, e ele olhou para a mãe. Cara, você imagina isso para um filho, mesmo sabendo que o pai morreu, e a mãe tem o direito de chupar a pica que quer. Mas isso para ele, ele se sentiu à vontade de ir num jogo de futebol desabafar. A mãe estava mamando. Traumatizou, né? É, bicho. E tipo assim, umas coisas estúpidas. Cara, mas isso acontece. Minha mãe estava mamando um cara na garagem. É, e aí vira assunto do jogo, aí os ouvintes focam do jogo e ficam falando um tempo do cara que mamou. Aí você vai falar do destaque da mãe que mamou. Aí você vai falar do destaque do jogo, e o destaque do jogo é a mãe do cacho pôr na rola. Não, é o jogo. Então eu quero fazer um negócio assim, que tenha esse balanço, que combine com o que eu faço. A riqueza de detalhes do ouvinte popular, ela é inquestionável. Entrou num assunto, nesses dias, de um cara estar pegando a mulher do outro cara. Aí o moleque, meu, mandou com a riqueza de detalhes também. Ele falou assim, bicho, eu peguei e tal, o cara me assou me bater, beleza. Aí outro dia eu fui no shopping com a minha mãe comprar duas poltronas na Marabraz. Acordei 17 dias depois. Caraca! O cara estava tomando, o cara estava comemorando a compra das poltronas da mãe, aí eu tomando um café num determinado lugar, o cara deu uma paulada na cabeça dele, ficou 17 dias desacordado no hospital. E ele manda a foto no hospital assim. Ele falou quando eu fiquei aí, ele assim, com a cabeça toda fodida. Então, essas coisas, eu queria trazer isso para o programa de esporte, para ele não ser exatamente aquela coisa só focada no esporte. Tem uns doidos desses que têm a liberdade para falar esse tipo de coisa. E, meu, porque quando você pega, para quem faz futebol, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Renato Rainha, um dos grandes narradores, está lá na rádio do Neto, né? Um dos caras, assim, ele é espetacular. Nos grandes narradores hoje, quando o jogo está ruim, que o narrador tem que começar a inventar. Puta que pariu! Você ter um negócio desse aí, já é ouro para você. Você não tem que ficar inventando. Não, vamos focar nisso aí. Vamos focar na bacharia, que é o que importa agora, nesse momento. Não, vamos focar na bacharia.